Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos, bora lá. Decente, já pega o primeiro kill. Helen já desconta. Está muito bem posicionado aqui. É, 3x2, 3x1, 2x1. E aí, pistolete é nosso. Ixi Maria. Nem precisou. 2x2 nesse bomb. Ai meu Deus, ai meu Deus. É, cara, meu Deus. Correu. Boa, Vininho. Uma briga aqui. Dá a carinha, Kaiser. Dá a carinha, carinha, carinha. Isso, garoto. Pelo! Grau. Albi, Phelps. Phelps. Albi, Pelo. Albi. Albi. Bixi Maria. Pokébola rolou Ah, mas aí você vai deixar o cara passar Rasgado 2x1 Rasgado 4x0, vamos Cadê aquela gayzinha no meio da smoke aí Pra você Ver os meninos O vídeo tá aprontando ali, gente O Vini já Entrou no bomb aqui, já fez a festa Ixi, Mari Demoramos tanto Matou 3 e Andou aqui Ah, o cara veio patinetando 2x2 Boa, decente O Henrique Já tá desconfiado Jacaré já viu Jacaré tá com a C4 Ah, Jacaré É Jacaré Vou avançar aqui no Quem tá aqui no Embaixo O Vini Pegaste Já o pilha não é bom demais nessa entrada da aqui Vai entrar aí tudo aí no pouquinho Embaixo você, do lado de você, Vini Essas costas, Vini Nossa, assim é marotado, vai Marotado Fala, Bonatti Então, Costinha Ele tá ali só no sapatinho É 4x3 Costinha nem vem Fazendo seu jogo E o Costinha chegou Descendo Só WP Boa E nem acabou com o joguinho Vixe Maria Caiu no stack Ihuu 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 Aquele jeito, né O cara dando pilastra Cadê a trade? Vai Demorou demais a trade Agora chegou a trade do Henrique PECA Um Olha Pegou os Costinha 2x3 A C4 é deles Já viu a C4 Chamou 2x2 Receba Nossa 1x1 No way E o Kaiser Ele tem 500 lugar pra olhar Não tem kit Ah, vai ter que correr Ah, capturado Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né Mas chega de jogar sem skins Vem pro CSGO Fest O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin Entrando pelo link na descrição Você está 100% seguro Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART Ganha uma caixa de graça E pegue sua primeira skin para o seu inventário Abraça essa oportunidade agora mesmo E não vacila Capão na Péu Pira Opa, capturado Entrou mais um lá Vamos aqui Vamos que vamos Ixi, boa Tradeado Sacaré viu, mas não viu Que maria Correu pras colunas Correu Ele correu Então, bora também Bora 9x2 Último round Desse Sem mira Maria Ixi, maria Pk1 Passou Ou tudo ali Que isso mesmo Agora vai Vai Nossa Quase Ele não vai aguentar Ele vai abrir Ai, ai Isso do garoto Vamos, Felpira Já viu 2x2 Boa Molotov Vai Linda Felpira O rush pelo meio Se lascaram Domearam Ali A A Livre Tem que ser No air tank Né No way Bora 4x4 Temos kit Temos kit Vixi Maria Rasgado Ai Meu Pô Quem tá protegendo aqui O Henrique Henrique Deve jacaré Nele Matou um E o outro Já temos 2 na A Vamos ver Jogar HI Voltaram 4x4 Móia Nós Ruxamos Ali Nossa Nossa 2x2 Boa Garoto O que você podia ter Só não foi perfeito É que você não trouxe a C4 Número 5 Pegou a C4 E Levei no sapatinho Esse pixel é do Vini Bora Ai Jogou o fin do fin Guerra de smoke Guerra de smoke Iuhu Iuhu Deu muito ruim Muito ruim Muito ruim 4x2 3x4 É Só o Henrique X3 Kaiser tá aberto o sapatinho Errou tudo É 2x5 Parecia que dá bom Mas não deu bom Deu ruim Já tamo lá na base Felpeira Já apertou Ué Quer outra? Tá te esperando aí Não Tá te esperando aí Garotinho Quer outra? Desconfie? Nossa Deu gente 3x3 Tão vindo aqui pra esse bomb O 7 é rusho de lá Olha ali Não tem ninguém Será que você tá bem Longe Vamos ver se o Vini Vai brilhar O Vini e o Decente Tá vindo Ó Quer outra? Quer outra? Nossa Quase deu Descente Chegou Nossa O Vini tá muito longe C4 Tá voltando Não Quem tá chegando Pra lá Por trás O Henrique Chegando por trás Só ganhar tempo Só não dá cara Jacareta atrás Ó Ó Ó Ó Que é outra Que é outra Que é isso Ganhamos Um forçadiz 4 Que é outra Eu Que é outra Que é outra